Nós estamos aqui na praia de Caraí, vamos fazer um registro aqui, o mar está um pouquinho agitado e as pessoas estão aqui brincando nas ondas e nós vamos fazer esse pequeno registro aqui na praia de Caraí. Estamos aguentando uma onda importante para os surfistas, não é isso? É, essa aqui? Ih cara, agora fiquei na dúvida, acho que é aquela de lá, daqui a pouco é aquela de lá. Eu estou mostrando aqui. Se quiser que eu vou parar, eu acho que vou do outro lado, vai para o outro lado, vai para o outro lado. Eu não sei, mas é longe. Se quiser que eu vá voltar no Rio de Janeiro, para o outro lado. Você quer ir no Rio de Janeiro? Não, eu vim aqui, desse lado do Rio, eu vim aqui, eu estou procurando a faculdade. É legal, meu amigo. Bom dia. Vou, vou ficar, parabéns. Bom dia. Vamos lá. 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 Vamos lá.